Eu te convido agora a conhecer o espaço que está sendo preparado para abrigar a Escola do Gari. Um projeto que nasceu há 16 anos, ganhou forma e agora está ganhando também um espaço próprio para abrigar este sonho de transformação de vidas. No passado, foram 368 profissionais da limpeza que tiveram a oportunidade de ingressar em sala de aula. Agora, o município já tem mais de 700 profissionais que têm a oportunidade de ingressar em um novo mundo. É uma ação que representa que tem uma grandiosidade, realmente sem tamanho. Dar dignidade a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar na escola é oportunizar que essa pessoa transforme a sua vida através da educação. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.